Olá, eu sou o Thiago e estamos de volta aqui com Sombras de Rose, o episódio anterior nós chegamos aqui na casa do Ethan, com a Rose e agora ela está tendo aqui algumas memórias, lembranças da área, porque ela era nenenzinha quando ela passou por aqui, então é isso. Esse aqui é o começo do Resident Evil Village, para quem não se lembra, essa área na verdade, e vamos relembrar. É difícil de imaginar que um dia ela vai ter idade para tomar um vinho com o seu velho pai. Então, meu pai curtia vinho? É, vale lembrar que os acontecimentos do Resident Evil Village foi há 16 anos atrás e o Ethan se sacrificou aí para salvar a Rose. Ela simplesmente não cansa disso aqui. Aposto que meu pai me dava comida assim que eu começava a chorar. E ela era um bebezinho, é bem bebezinho mesmo. Não tenha pressa, explore ao seu redor. A Rose é tão difícil para comer. Ela só quer papinha de fruta. Parece que eu sempre amei frutas. Parece que sim, meu Rose. Vamos lá. Tá, eu acho que aqui embaixo, a gente olhou tudo, né? Tudo que estava brilhando, a gente olhou. Agora nós temos que subir. Não se esqueça de olhar. Vou ver. Ok. Banheiro. Essa música sempre foi especial para a nossa família. Acho que eu já ouvi isso antes. É linda. Op. E nada para lá, né? Aqui é o meu quarto. Tinha um quarto aqui, ó. Vou ler. Ethan. Não se esqueça, o aniversário de seis meses da Rose é dia dois. Vou fazer um bolo incrível, acho bom você comer. Aliás, vou fazer um bolo para todas as ocasiões especiais que tivermos. Quero que você tire muitas fotos para o alvo da nossa família. Eu vejo a mamãe há milênios. Beleza. Muito legal andar nessa área aqui em terceira pessoa, né? A gente explorou isso aqui quando o Resident Evil Village em primeira pessoa. Estamos explorando em terceira. Ok. Ela está crescendo tão rápido. Fica maior a cada dia. Esse berço é tão pequeno. Hum. O macacão já ficou pequeno para ela? Nem acredito que eu já tive esse tamanho. É. Rose fez seis meses em dois de fevereiro, seis meses num piscar de olhos. Queria registrar esse momento, essas sensações, então escrevi algo especial. Pode ficar meio brega. Porro de vergonha de alguém ler o que escrevi, então aguardei no aparador. A chave está atrás da foto favorita. Tá, então nós temos que achar aqui. Será que ela vai ser parecida comigo quando crescer? Ah, eu parecia tão feliz. Olhar a chave. Chave da gaveta. Uma carta para mim? Feliz seis meses, Rose. Meu presente para você é uma promessa. Não importa o que aconteça, eu estarei contigo. Estarei em todos os aniversários para vê-la assoprando as velas. Prepararei seu café da manhã e te levarei para a escola sempre. Estarei com você quando tiver um pesadelo para cantar até você voltar a dormir. Vou te abraçar forte quando estiver com problemas ou triste e direi que tudo ficará bem. Você é a minha preciosa Rose. Nunca se esqueça disso, papai. Ninguém te ama. Meu Deus, a Evelyn. Que loucura, hein? Que loucura. Vamos lá. Aquilo que você procura... Não está aqui. Então, você não está com um cristal purificador? Claro que não. Para isso, terá que ir mais fundo. Bem fundo. Mais fundo, cara. Ela não pode confiar em ninguém. Por que está fazendo isso? Ninguém te ama. E quando você morrer, ninguém vai ligar! Chega de joguinhos. Agora você vai se afogar! Eu preciso sair dessa casa. Vem primeiro! Vem primeiro! Primeiro? Primeiro? Por que ela só quer você? E do que você está falando? Do que você está falando? Pai! Pai! Libera aí! Vamos morrer! E esses manequins? Será que eu morri? Será que eu morri? Eu morri. Parece que não é aquele caminho lá, não. Não dá para ir reto. Sobrou aquele caminho. Ah, eu tenho que voltar. Por que ela só quer você? Por que ela só quer você? Do que você está falando? Olha só para você! Você é mais de menos que lixo! Sério mesmo? Qual é o seu problema? Não, não é para cá. Vai. Gravei. Ué, é para cá. Vai que dá. Aí, consegui. Você é muito gananciosa. Dá para os amigos e não fica satisfeita. Nossa! Dá para usar. Para onde você pensa que vai? Ah, olha. Sua família chegou. Chega dessa merda! Morra! Morra! Morre! Ai, tem mais um. Deixa eu usar aqui. Essa era para ser a minha chance. Era para eles morrerem e se juntarem a mim. Me... solta! O quê? Para! Como você veio para cá? Michael! Ótimo! Você conseguiu sair! Ufa! Consegui! Evelyn? Aquela garotinha? Ainda não dá para sair. Põe seus poderes nela. Eu já vou usar, porque eu estou... Eu já vou usar, porque eu estou... Tá. Tem pânico. Você consegue. Eu tenho que usar os meus poderes nela quando ela está branca. Vamos lá. E ver se tem alguma coisa para cá. Eu posso usar. Nada. Mais nada. Você nunca irá ir embora. Nunca! Eu tenho que lutar o comportamento. Eu não consigo criar mais nada. Estranho. Eu morri, né? Vamos voltar. Você nunca irá ir embora. Nunca! Tá. Espera aí a abertura. Ela vai usar. Ela vai atacar um, dois, três. Aí. Você. Você vai morrer! Você vai morrer! Nada onde pisa Vai Quebra o negócio Ai caramba Será que é que eu estou protegido Não deu tempo Vai Agora vai Ae Pô Não acredito em como eu sou inútil Por isso que ninguém me ama E agora Sai daqui Isso Isso é tudo Culpa sua Eu nunca vou deixar Você tem o que eu vou pegar Quem que foi esse Ah o Ethan O Ethan salvou ela De novo Não é Michael Você está aí? Rose Cuidado Ele Ele me salvou Mas não sobreviveu Naquela voz A voz do meu pai O Michael É meu pai? Não desista Rose Ache o cristal Por causa dele Eu posso continuar Tenho que achar aquele cristal Beleza Vamos lá Vamos salvar mais um aqui E vamos continuar Mas preciso seguir em frente Não olhei nada aqui né Voltei rapidinho Vai que tinha algum item Alguma coisa importante Para pegar É eu lembro disso hein O que ele está fazendo Vamos Equipar aqui Por enquanto Vamos ficar com a pistola Que ela tem mais bala Mesmo Nossa Você joga com o Chris O que? Ah Tem alguma coisa aqui Para pegar Boa Primeiros socorros Para ajudar Possivelmente São todas Iguais Como no castelo Será que eu vou ter que matar? Eu estou mais forte Que antes É Eu gastei os negócios Mas eu me arrependi Viu Acho que não devia ter gastado Não Devia ter gastado Munição De Arma Mesmo Foi Foi É Mãe É É A Mãe Opa! Opa! Vamos abrir o sal aqui. Beleza! Nossa, olha o tanto de bicho que apareceu aqui. Eu não tenho tempo para isso. Vamos quebrar aqui. Preciso achar aquele cristal. Vou cair aqui. Eu ainda tenho... Nossa, eu tenho bastante kit de vida aqui, agora que eu estou vendo. A caverna é um laboratório, né? Eu me lembro do laboratório da Miranda. É daqui que saíram as minhas cópias? Cara, toda vez que tem cópias em Resident Evil, eu me lembro do filme do Resident Evil. Salvar, né? Alguém esteve aqui. Vamos lá. Eu acho que, na verdade, uma boneca viva parece ser real. Sim, mas não tem poder. Essa casca patética jamais seria um receptáculo adequado. Continuarei a trabalhar para conseguir entender as origens dessa interferência. Algumas hipóteses me vieram à mente até então. O fato de Rose em pessoa estar viva, algum outro agente dentro deste reino, uma falha no meu método de produção. Não é provável que uma delas seja um único motivo. E elas não são problemas fáceis de resolver. Talvez minha maior chance de trazer o Rose de algum jeito para este reino, se ela oferecesse como receptáculo, tudo seria mais fácil. Não é possível que eles... Peraí, eu acho que eu pulei, né? É. Observações adicionais, novos experimentos com essas cópias de Rose, como comecei a chamar essas cascas, geraram mais uma peculiaridade interessante para examinar. Se sujeitas a situações que evocam terror extremo, elas começam a expressar certa forma das habilidades de Rose. Isso garante mais pesquisas e acho que minha primeira criação do duque mascarado é ideal para realizar esses testes de estresse. Parece que em algum momento durante meus experimentos com a consciência, uma intrusa ficou muito à vontade no meu reino. Essa intrusa era ninguém menos do que a fracassada Evelyn, que está andando por aí colocando em prática seu próprio plano lamentável, que levou a uma breve interrupção dos meus planos. Se Evelyn não estivesse interferindo, Rose e Winters estaria à beira do desespero, sem vontade nenhuma de viver e sem seus poderes de mutação. Agora uma nova paixão queima nela. Preciso extingui-la. Cara, vai ter uma batalha aqui, olha o tanto de munição, tem um ponto de save, tem textos de história. O Megamiseto observe as memórias de toda a vida ao seu alcance, mas há leis que regem este mundo dentro dele. Parece válido catalogá-las à medida que ficarem aparentes. Primeiro, as memórias que formam este reino não refletem a realidade exatamente. Apenas os sintonizados com o Mutamiseto em vida mantêm o controle de suas faculdades aqui neste reino. Isso corrobora meu entendimento dos Megamisetos como revelados para mim em suas visões antes de minha morte. Sim, minha morte. Meu corpo físico se foi, absorvido pelo Megamiseto. E mesmo assim, não me desespero, pois este destino me proporcionou esclarecimentos fascinantes. Todos os anos em que lutei, que continuei lutando, não foram em vão. As memórias, a consciência, a compreensão e conhecimentos que acumulei em vida foram transferidos para cá no Megamiseto, onde serve como fonte de poder dentro deste reino. Se conseguir terminar esse poder, creio que poderei usá-lo para afetar os pensamentos e memórias dos outros. É claro, não é um acordo perfeito. Com tantas mentes e memórias reunidas aqui, achar e recuperar uma única pessoa entre multidão se mostrou ser um desafio imenso. As memórias delas estão aqui. Sim, mas dissolutas, talvez o necessário seria o receptáculo certo para contê-la. E é claro, eu conheço o receptáculo perfeito, a única candidata real em todos os meus anos de busca. Rosemary Winters. Beleza, pessoal. Vamos avançar? O negócio vai pegar aqui, com certeza. Mais coisas aqui, mais poderes para... Mais itens de munição. Lá vem aquela sensação de novo. É tão forte. Deve ser o cristal. Tô quase lá. Michael... É por aqui. Deus sombrio que vive em nós e onde vivemos. Creio que nós... Creio... Creio para nós o novo mundo... Creio para nós o novo mundo como bem desejar. Sua consciência sombrinha guarda uma chance... Segunda chance para nós. Oferecido graças à certa... Com graça e aceita com alegria. Você bebe o sangue do cordeiro perdido que cai no mundo ennegrecido. Não para destruir, mas sem preservar e mais uma vez dar da vida. Que merda é essa? É. Que lá. É meio... Meio estranho com essa... Com essa frase, com esse... Esse é o verdadeiro. Eu tô sentindo. Chegamos ao cristal, gente. Chegamos ao cristal. Está funcionando. Estão... Estão... Ai, meu Deus. É assim... Que é se sentir normal. Ahau! Haha. Miranda. Tive que atraí-la para este reino para que abandonasse seus poderes por vontade própria. Não, mas o Ká disse... Foi ele? Ou fui eu? Aquele Ká era uma ilusão. Muito convincente. Você não acha? Não pode ser. Agora você pode virar um receptáculo para a minha Eva! Rose, puja! Ethan! Ethan! Vai! Este estrago poder pode se manifestar. Ele não pode te salvar! Rose! Ninguém pode te matar. Rose! Rose! Não vai fugir! Não, Jimmy! Pai, espera um pouco! É você mesmo? Sou, mas agora eu preciso correr! Corre! Corre! Corre, corre! Corre! Valeu! Por que você não me contou quem era? Por que me deixava te chamar de Michael? Eu não queria complicar as coisas. Tinha que te manter segura. E... E desculpa te deixar só, mas eu precisava achar uma saída. E eu achei... É ali na frente! Rose! Rose! Você é minha, Michael! Não! Fica longe da minha filha! Fica longe da minha família! Rose! Não pode fugir de mim, Rose! Eita! Persistente como sempre! Pai! Rose! Agora é sua chance! Vai viver uma vida normal! Faça amigos! Ninguém nunca mais vai te chamar de aberração! Mas... Rose, vai logo! Não quero te deixar! Eu sei. Eu te amo. Mas eu preciso saber que está segura. Então, por favor, só... Eita! Sua festa, insolente! Deixa comigo! Sai daqui! Caramba, ela quei boa o cristal. A teus poderes de volta. Não se preocupe, pai. Deixa comigo! Você acha que com os seus poderes poderá enfrentar no coração o meu território? A garantia toda? Do jeito que você queria que eu me livrasse deles? Eu acho que eu posso, sim. Vejamos esse tempo. E mesmo se você sobrevivesse, qual seria o propósito? Não pode salvar o seu poder. Vocês são de dois mundos diferentes. Não há nada. Absorve projetos recebidos. Tá bom. Oh, caramba! Desprezível! Averajor! Anjer de nertes! Por que sofrerem vantagens? Entregue-se para mim! Garotinho desprezível! Este é o meu fim. Hum, peraí. Apertando o botão errado. Aqui vou eu. Ué? Tudo isso vai enravar. Espera aí, que eu estou quase morrendo aqui. Por que você me enfrenta? O que acha disso? Não vou deixar você fazer isso. Como você construiu tamanho poder? Ah, tem que absorver. É um prazer, mas você é incrível. Valeu todos os esforços. Talvez você não dure de ideia quando eu acabar com essas flancas. Você vai se destruir. Caramba! Venha! Vire-me do meu lado! Cadê? O seu tempo está! Eu tivei este mundo dentro do MegaVC para ressuscitar a minha vida e a minha senhora filha. Aê! Aê! Toma essa! Suficiente para regenerá-la. Você é a única que pode trazê-la de volta para mim. Custe o que custar. Caramba, ela não morre nunca, cara. Se for necessário, eu vou até o fim. Ainda não percebeu? Você não terá o final de vez. Diz a bruxa perversa no final do seu reinado. Aplante. Se eu morrer, nada muda. O seu sofrimento nunca acabará. Elas morrendo aqui, cara. Você não desiste, Ness. Você realmente é o Pílpia. Essa vida persistente, que brilha dentro de você, adora o espectáculo perfeito para a minha Eva. Pegue ela. Aê! Não pegou. Vem. Quem foi? Pega. Não! Por que você escapadece? Não morre nunca. O que é isso? Acaba. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Caramba! Meu esforço deu o resultado! Essa rua aqui! Pai! Usei isso! Aclama com ela! Pode deixar. Volte! E entregue sua força para mim! Ah! 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 D Hans! Matei! Você teria sido um receptáculo perfeito, para a minha herva! Ah! Não sou um receptáculo, porra! Não sou uma cobra idiota! Eu sou... a Rosi! E é o seu. Minha terra! Boa. Ei, querida. Ai, meu Deus. Você cresceu tanto. E mesmo não estando ao seu lado, eu sempre te acompanhei. E desculpa por não te proteger. Tudo o que você fez foi me proteger, sim. Não, não dessa vez. Você perdeu sua chance. Me desculpa. Não. Foi uma escolha minha. E não me arrependo nem um pouco. Se tivesse te deixado, nunca teríamos tido essa chance de conversar cara a cara. Então tá tudo bem? Eu tô bem. Tenho orgulho de você. Tenho orgulho demais de você. Eu te amo, Rose. Sempre o rosto do Ethan apagado. Eu te amo, pai. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu te amo. Oi. Você acha que o menino vai conseguir tocar na lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Ai, daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que seja tipo uma boca, não é? Eu não acho que é. E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É, eu a encontrei. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí. Foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Ela é coisa que você controlou bem. Você se controla bem, hein, Rose? Você parece muito com ele. Sabia? Eu sei Ok Acho que chegamos ao fim Da DLC Bem interessante Eu só acho Que eles deveriam ter trabalhado Um pouquinho mais Sobre a história Sobre todos esses elementos Que eles colocaram dentro do jogo Mas Tá legal Eu achei bem interessante Eu gostei bastante dos puzzles Os desafios são ok Não são difíceis Mas também não são desafios Que você vai tirar de letra logo de cara Coisas que fazem você pensar Gostei da gameplay Gostei também do Modo em terceira pessoa Que eu acho que é Uma coisa bem interessante A se adicionar Principalmente na série de Resident Evil Na franquia Que é a franquia que a gente Já conheceu Como Aprendeu a gostar em terceira pessoa Depois ela foi introduzida em primeira pessoa A partir do Resident Evil 7 Se não estiver enganado E também não ficou ruim Ela dá uma imersão maior no terror Mas em terceira pessoa É sempre mais gostoso Pelo menos ao meu ver É a minha opinião E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da série Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar um gostei Compartilhar esse vídeo Isso ajuda muito a divulgação do vídeo Ajuda muito o canal E eu vou ficando por aqui Valeu